Oi gente, tudo bem? Hoje a gente, vou filmar pra vocês um vlog muito especial, né Larinha? Que é mostrando, a gente vai atrás do colégio dela, que próximo ano ela vai estudar. Aham, fala aqui, diz oi meninas. Oi meninas. Tudo bom? Tudo. E a gente vai agora olhar só mais um colégio que o papai dela não viu, e eu quero que ele veja, porque é bom ele ver também, né? Aí pra gente decidir, a gente vai decidir já hoje qual colégio colocar ela. Vai tirar foto? Vai. Tá reto, encosta-se na parede. Olha ali pra ele, ó. Sorri, sorri aqui, ó. Olha aqui, ó. Sorri. Mostra os dentes. Mostra. Mulher deve ficar com uma cara feia no colégio. Lara, Sofia, olha aqui a Barbie, ó. A Barbie, ó. Dá um sorriso. Sorri, vai. Sorri, papai da bombom. Vai. Sorri. Sorri, papai da bombom. Vai, sorri. Tá bom. Olha, agora ela só aí. Vai, sorri, papai da bombom. Sei, não. Sorri, vai. Isso. Vai pra cá, vai pra cá, sorri. É, levanta a cabeça. Vai com a cabecinha assim, ó. Isso. Sorri. Eeeeee. Olha aqui. Eeeeee. O que é isso? Vem olhar o parquinho. Vem olhar o parquinho. É, depois vai olhar o parquinho que a gente volta. E as tias, não deixa. 22 anos, não é nesse mesmo. Ah, não. Posso? Não é nesse mesmo. Que barça. Sentiu, deixa. E ela é da de poro escorrega. Beleza, velho. Pegue lá, tabela. Beleza, beleza. Tchau. Segura. Bem, gente, a gente já chegou em casa, né, Lara? Vamos dormir um pouquinho. E eu tenho a novidade pra vocês. É, o pai dela veio deixar a gente em casa. E ele foi fazer a matrícula, porque a gente conversou quando a gente chegou, né? E a gente decidiu qual colégio colocar ela. E sim, a Lara já está matriculada. Ela está matriculada já, gente. Estou tão feliz, assim. Porque é uma nova fase na vida dela, né? E eu não vejo a hora de comprar as coisas, porque eu acho que essa é a melhor parte. De comprar tudo bonitinho, mochilinha, a farda. Eu lembro que quando eu estudava, eu amava tudo colorido. Não deixa eu falar. E agora? Tu está feliz? Tu está feliz que tu vai estudar? Eu acho que ela está, né, gente? Dá pra perceber que ela está feliz. Ela adorou. Ela não queria sair dos colégios, por causa que ela ia logo pra recriação, pros brinquedos. E ela chorava quando a gente ia embora. Porque ela é dessas, né, Lara? Beijo, amor. Coisa linda.